Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a exclusão das Forças Armadas da lista de entidades que fiscalizam as eleições. O TSS reuniu hoje e, entre várias decisões, tomou essa decisão. Excluiu as Forças Armadas e o STF do processo de fiscalização das eleições. Vamos entender qual é o impacto disso daqui, porque é um impacto muito menor do que o pessoal imagina. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias. Agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Como eu falei para vocês, eu acho um grande erro essa fixação que o pessoal tem com a urna eletrônica, com achar coisa errada na urna eletrônica e coisa e tal. Gente, não é assim que se faz uma auditoria de segurança. O lugar onde todo mundo olha, ali não tem problema, porque está todo mundo olhando, está todo mundo prestando atenção. Então, vocês têm que prestar atenção nas coisas que estão em volta. E isso é muito mais importante do que a urna em si. E é o que eu falo para vocês. Se teve algum favorecimento ao PT nas eleições de 2022, foi na questão de fake news, porque quando era para o lado do Lula a investigação era imediata, bloqueia tudo, proíbe tudo. E quando era para o outro lado, ah não, vamos ver se tem base para fazer essa proibição. Uma coisa bem... realmente teve uma diferença muito grande, né? A questão das rádios do Nordeste lá, que não aceitaram a reclamação. Como assim? Não vai nem avaliar para ver se tinha problema ou não? Isso me pareceu bastante complicado essa história. Mas a urna em si, ela é um dispositivo de segurança. Ela aumenta a segurança da votação. Ela não diminui a segurança da votação. Nenhum sistema é perfeito, tá? Todo sistema pode ter problemas de segurança. Mas o que você avalia é quando o sistema melhora a segurança ou quando ele piora a segurança. E no caso da urna eletrônica, não tenha dúvida nenhuma, ele melhora a segurança em muito, né? Eu sou solidário com o pessoal que acha que teve problema na eleição, coisa e tal, mas o pessoal que acha que teve problema na urna, eu não concordo. Enfim, olha só. O TSE decidiu por unanimidade excluir as Forças Armadas. É só você ver que as Forças Armadas realmente não trouxeram nada de novo. Nessa inspeção que eles fizeram, né? Eles fizeram uma inspeção, botaram o pessoal capacitado lá pra olhar os resultados e coisa e tal. Fizeram um plano de checagem dos resultados, mas não trouxeram informação nenhuma significativa no final das contas. Alguém discorda disso? Pois é, né? E o próprio STF também tinha sido colocado como um órgão de fiscalização das eleições e também foi retirado dali. Isso faz sentido, porque o TSE e o STF são muito próximos. Então, no final das contas, acaba não sendo uma fiscalização excelente, uma fiscalização independente de fato, né? Eu gostaria muito de ver entidades estrangeiras também fazendo parte dessa fiscalização. Infelizmente, o pessoal tem uma política de não permitir esse tipo de coisa. Existem, lógico, os observadores internacionais, mas pra fazer uma auditoria mesmo, o pessoal prefere fazer aqui no Brasil. Enfim, eu não vejo problema na retirada das Forças Armadas. Como eu falei pra vocês, eu não reconheço essa fixação de Forças Armadas. Aliás, eu acho que o pessoal tá mais pra atrapalhar do que pra ajudar no final das contas. Enfim, a questão toda aqui é essa, né? Agora, tem uma outra boa notícia. Outra boa notícia é que falta uma semana pra abertura do código-fonte da urna eletrônica. Lembra aquele monte de pessoal que ficava... Ai, cadê o código-fonte? Eu quero ver o código-fonte. Eu avisei, eu falei em vários vídeos aqui, cara, o código-fonte, ele fica aberto. Você pode ir lá e pode ver o código-fonte. A questão é que é antes da eleição. Então, você que tá desconfiado, que acha que tem coisa errada no código-fonte, que entende de informática, né? Porque também não adianta você achar que vai chegar lá e não entende nada de programação, vai olhar o código-fonte e vai achar os erros lá. Tem que ser alguém que entenda realmente de programação, que entenda de segurança da informação. Se você quiser, a hora é agora, meu amigo. Aqui, olha só, falta uma semana, vai ser aberto lá no subsolo do TSL. Eles vão montar uma área lá com os computadores, com o código-fonte inteiro. Você pode ir lá, pode ficar dias olhando o código-fonte, fazer a inspeção que você achar pertinente ali. Então, eles fazem isso todo ano, fizeram pra 2022 também, antes da eleição. É o que eu falei na época. Pessoal com aquelas faixas de, ai, cadê o código-fonte, onde tal o código... Porra, caramba, galera, que coisa mais retardada. É só prestar atenção como é que é o processo. É antes da eleição que eles mostram o código-fonte. O código será aberto, faltando um ano e dois dias pras eleições municipais e ficará disponível em tempo integral, nessa sala lá de vidro do subsolo do TSE, até a fase de lacração dos sistemas que acontece às vésperas do pleito. Então, o código-fonte fica lá o tempo todo, pode ser verificado em qualquer momento daqui até o dia da eleição, e até o dia que eles lacram. O que é lacração? Eles pegam aquele código-fonte, uma assinatura digital da coisa toda, e ai você tem garantia. Porque quando tem a votação, vocês sabem, eles pegam aleatoriamente algumas urnas, e daí eles fazem a verificação se aquilo que está na urna é realmente o que foi inspecionado. Então eles fazem essa validação e checam se está tudo certinho ali. Então eles fazem essa lacração que eles chamam, que é a assinatura digital, né? E daí mandam o software para a urna. E ai muita gente fala assim, ah, mas e se tiver mudança no software? As mudanças são rastreadas, você tem um servidor de código com Git qualquer, não sei se é Git, SVN, não sei o que eles usam lá, mas um servidor de código, quem é programador sabe como é que funciona, fica tudo registrado lá, foi mudada a linha tal no dia tal pelo programador tal, foi mudada a linha tal no dia tal pelo programador tal, de acordo com a issue e tal, de acordo com o problema tal. Enfim, fica tudo registrado lá, quem entende de programação sabe do que eu estou falando. Então é isso daí, vai ficar, ao longo desse período, as instituições públicas, órgãos federais, partidos políticos, universidades e a sociedade civil poderão acompanhar e analisar o código fonte, mediante agendamento prévio. Então você tem que ir lá, tem que avisar que você vai fazer a visita, a sociedade civil, eu imagino que seja, você organizar um grupo de interesse, coisa e tal, e ir lá e fazer a inspeção do código fonte. Você vai lá e dá uma olhada nisso daí, isso talvez tranquilize o pessoal que tem essa preocupação. Ah, mas o código fonte, né? Gente, eu fiquei puto com o Lula ter ganho, a eleição, vocês sabem, vocês me acompanham aqui no canal, vocês sabem disso, eu não esperava, eu achava que Bolsonaro ia ganhar, porque realmente o Lula é um ladrão, Lula é um corrupto, é um absurdo isso ter acontecido. Eu não consigo acreditar que o brasileiro votou. Mas eu não desconfio da ONU eletrônica, não. Eu vejo muito mais a coisa pelo lado de, ah, a Rede Globo ficou martelando contra Bolsonaro o tempo todo, uma propaganda direta contra o cara que foi absurda, teve alguma tendência no TSE sim, o pessoal ficou dando preferência pro Lula, e principal, o principal ponto dessa história toda, descondenaram o condenado, isso é um absurdo, isso aí já é um absurdo em si, né? Não joga o peso desse problema para o código da ONU eletrônica, não é ali que está o problema. Quando você começa a insistir nisso daí, você começa a perder a oportunidade de fazer as críticas certas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.